Olá! Respondendo perguntas de vocês, que vocês me mandam lá no direct do Instagram. Hoje, a Andresa me escreveu assim, Gostaria de montar uma clínica. Como surgiu o Instituto Singular? Bom, Andresa, hoje o Instituto Singular é uma composição de clínicas. Eu tenho clínicas em São Paulo Pinheiros, São Caetano do Sul, Osasco e no Ceará, em Fortaleza. E também uma clínica de atendimentos online, que tem um protocolo especial e atende pessoas de todo mundo para acompanhar através dos pais ou também fazendo parcerias com equipes para a gente ir mais longe e agir mais e melhor. Além disso, o Instituto tem também hoje um grupo de pesquisas científicas para a gente colher dados das nossas próprias atuações e garantir o que a gente está fazendo. Garantir que tudo que vem aqui para as clínicas seja embasado cientificamente e todos esses resultados sejam comprovados também. Então, a gente controla tudo com os dados, com as pesquisas. E tem também uma parte de formação desses profissionais. Então, hoje eu capacito a própria mão de obra de terapeutas que estão atendendo online e também de forma presencial, com cursos de especialização, capacitação e aperfeiçoamento. Como começou? Eu acho que desde quando eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. E eu era assistente em consultório odontológico. E eu fazia tudo o que era preciso ali no consultório. Desde a limpeza dos banheiros, da sala de espera. Eu era também assistente da dentista. Depois eu fui trabalhar com um médico fazendo as mesmas coisas. Depois, quando eu entrei na faculdade, logo eu comecei a trabalhar com pesquisa científica como estudante. Porque eu precisava de bolsa para continuar estudando, para me ajudar ali na minha formação. E aí eu fui bolsista de programas que se chamam PIBIC, que se chamavam CNPq. Que o governo dava incentivos financeiros para que a gente aprendesse a pesquisar e transformasse um pouco ali a educação. Depois que eu me formei, eu fui fazer mestrado em psicologia experimental, análise do comportamento. E isso foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu vi, através da ciência ABBA, uma possibilidade de mudar vidas de forma verdadeira e rápida com as técnicas da análise do comportamento, que embasam as terapias comportamentais. Depois eu fui estudar fora, peguei uma mochila e fui embora para estudar na prática em diversos centros de autismo e de TDAH. E também fiz neurociências, depois capacitações, depois especializações em modelo Denver de intervenção precoce. Depois, minha última pós-graduação foi um fellow na Universidade de Massachusetts que eu fiz uma formação em Infant Parent Mental Health. Saúde mental de crianças e de seus pais. E trouxe tudo isso para o Instituto para passar de uma forma muito prática, de uma forma que realmente faz a diferença de ir para o chão, porque eu conheço todas as etapas do consultório. Desde lá da base, da limpeza, eu já estive do outro lado do balcão. Então eu consigo entender como se faz cada uma dessas etapas. Até que eu comecei a trabalhar depois como AT de escolas, AT na casa de crianças. Comecei a atender em salas sublocadas, depois eu aluguei uma sala só para mim, até que eu consegui ter duas salas e hoje nós temos todo esse instituto. Então assim que começou. Era uma realidade muito diferente. Nós tínhamos poucos profissionais que faziam isso que eu faço. Agora está mais difícil de se destacar no mercado. Agora você precisa ter um grande diferencial, que é saber fazer na prática. Dependendo do diploma que uma terapeuta traz para fazer uma entrevista lá na nossa clínica, a gente não chama nem para conversar. Porque a gente sabe que tem instituições que tem ali formações que são muito só para formar o maior número de pessoas. Não. Hoje, na verdade, nós só contratamos pessoas formadas na nossa própria pós-graduação. Que nós garantimos a formação, né? Mas se você quer abrir um time, eu sugiro que todos sejam capacitados em abre estratégias naturalistas, no mínimo, e que você garanta esse padrão que hoje é o melhor. É o padrão ouro. É o maior nível de excelência que a gente pode ter. Isso eu atesto, confirmo e as pesquisas científicas também. A principal coisa é manter acesa em você essa chama, essa vontade e essa necessidade de ajudar crianças. Porque desde o primeiro dia, a minha vontade era fazer a diferença no mundo. Poder ajudar alguém que estivesse precisando. Quando eu abri as redes sociais, por exemplo, eu nunca esperei ter esse quase um milhão de seguidores só no YouTube. E essa quantidade de seguidores no Instagram e nas redes todas sempre foi para tentar ajudar uma família a ser mais feliz. Uma criança a se desenvolver. E por ela, eu já faria mil vezes tudo de novo. Então, esse tem que ser o seu guia, o seu norte. Tem que ser o que eu posso fazer mais e melhor para ajudar cada criança que precisa de mim. Conta comigo e com o meu time nessa jornada. Se você precisar de mentoria, me manda um direct lá no Instagram ou coloca aqui nos comentários que minha equipe entra em contato com você. Um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.